Você tá gastando dinheiro com cosmético aí, querendo melhorar a sua bundinha? Tu não tá satisfeito com a porra do teu corpo, maluco? Quem é a mulher na cama? Você ou é? Ou é a mulher? Para com essa porra, hein? Para com essa porra desses colasso, tá? Tu tá envergonhando as mulheres? Tu tá se envergonhando, morô, cara? Porra, ainda é sem vergonha botando essa porra na televisão. Depilação de homem. Depilação de homem é eu bater com meu caralho sete vezes na tua cara, tá? Vai tomar no cu, ô filha da puta! Fecha o cu pra falar comigo! Para com essa porra!